Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Fala galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano Trazendo uma série que vocês me pediram, entendeu? Eu já tinha vontade de fazer, eu acho que eu tô morrendo já Eu já tinha vontade de fazer, beleza? Porém, eu tinha preguiça, vou ser sincero Eu tinha preguiça de baixar o mod, de fazer essas coisas tudo Que é o mod Zombies mano, do GTA V Pra vocês verem já tem um monte de zumbi ali ó Tem um monte de zumbi ali se a gente chegar perto deles ali ó E galera, antes de começar o vídeo, coloca aí o dedo no like Aí eles vindo aí ó, ó como é que eles vêm Antes de começar o vídeo, coloca aí o dedo no like Senta o dedo no like mano, se você quer que a série continue, beleza? Assista até o final mano, pra você... Se vocês tiverem algumas ideias pra me dar também Porque isso aqui é tudo novo pra mim, beleza? Isso aqui é tudo novo, isso aqui eu nunca joguei na minha vida Entendeu? O Alisson, ele me deu algumas ideias ali Ele me falou algumas coisas E eu tô começando agora mano Eu tô começando agora Se alguém conhece o mod aí E souber de alguma coisa que eu possa fazer aqui De interessante Eu faço, beleza? Ó, os bichos tão tudo vindo aí ó Então basicamente é o seguinte mano Vamos sobreviver, beleza? Vamos sobreviver aqui no GTA V Eu vou tirar todas as armas Eu vou começar do zero, beleza? E vamos tentar fazer alguma coisa aí mano Vamos tentar fazer alguma coisa aí pra melhorar a nossa vida Vamos ver se eles conseguem subir aqui ó Isso aqui foi só pra dar uma intro mesmo Eu vou tirar as armas Vai ficar tudo tipo original mesmo, entendeu? Como se eu tivesse que recuperar as minhas coisas Pegar, criar armas Criar coisas pra dormir, entendeu? Que são as bases, entendeu? Então a gente vai ver como é que faz isso daí galera A gente vai ver como é que faz isso tudo Que a gente vai aprender junto, beleza? Mas é um mod muito legal galera É um mod que eu acho bastante interessante É uma parada que eu gosto Porque esse tema de apocalipse zumbi, beleza? Então a gente já vai começar aqui já Mano, deixa eu ver onde que tira a arma aqui É... O Apple O Apple, beleza? É... Cadê? 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 Remo... Não, calma aí Remove o Apple Beleza, removi Pode ver ó, não tem mais nenhuma arma E a gente vai tentar sobreviver Só que eu tirei as armas Num local meio brabo, né? Mas eu vou naquele carro ali galera Eu vou naquele carro ali ó Porque aquele carro ali É uns caras que começaram a me atacar aqui Então ele tá funcionando Esses carros parados na rua Não estão funcionando, beleza? Só que aquele carro ali Ele é lento Eu vou tentar ir lá naquele outro lá E consertar aquele outro ali ó Pra gente tentar fugir dessa onda de zumbi aqui ó Vê ó, chega aqui assim ó E aperta pro lado Aí ele vai consertar, beleza? Vamos ver se ele vai consertar Aí ó, beleza Ele tá consertando E os bichos tão vindo mano Conserta caralho Conserta rápido mano Conserta rápido Vai rapaz Aí ó, consertou, beleza? Então agora a gente vai vir aqui Vai entrar no carro E vamos meter o pé mano Deixa eu tentar atropelar esses bichos tudo Eita, 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 eita Agarrou ali no zumbi o carro Ó, ó, ó Ó isso aí Porque os zumbis A gente tem como lutear eles A gente tem como pegar coisas deles E são coisas que a gente precisa, entendeu? Coisas que a gente precisa Então vamos A gente tá sem arma Vamos tentar matar os zumbis Com o carro né É o único jeito Mas só que eu acho que eles não morrem Ó Vamos ver se esse aqui vai levantar Levantou miserável Deixa eu ficar um pouco mais longe aqui E vamos pegar desses aqui ó Que tão aqui já ó O tempo é quando eles começam a correr ó Tá vendo ó Ele vai pegando as coisas Ele vai pegando as coisas Dos zumbis Eles tão vindo mano Eles tão vindo Tem hora que eles começam a correr E isso atrapalha um pouco Porque a gente tem que correr também mano Deixa eu pegar Pega, 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 pega Pega Será que eu consigo Ah lá Eles foram lá comer o cara lá Que eu matei ó Deixa eu tentar matar no soco Toma 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 Ixi eles não morrem no soco não Que isso mano Mano do céu Que que é isso velho Que que é isso que tá acontecendo Sai daqui miserável Toma Eles não morrem no soco eu acho ó Eles não morrem no soco Toma Galera eles não morrem no soco Eu vou ter que Sai daqui E vou tentar Vou ali naquela lojinha ali Pra ver se tem alguma coisa Tem uma lojinha ali do outro lado Quer saber Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Porque tem muito zumbi aqui velho Tem muito zumbi aqui ó Tem uma ambulância aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver E a cidade totalmente deserta É um apocalipse zumbi mano E esse carro aqui mano Eu não gostei muito dele não Eu vou tentar pegar esse daqui ó Que esse daqui Esse daqui Ixi não dá Não dá pra parar Não dá pra reparar Então vamos com esse aqui mesmo Se não tem carro É um casco com gato né galera Então vamos lá Velho Eles tão vindo tudo Pra cá velho Eu vou tentar parar aqui E vou tentar entrar nessa lojinha Pra ver se tem como Tá vindo um ali velho Caramba mano É zumbi pra tudo quanto é lado mano Cadê Será que tem alguma coisa aqui Será que a gente consegue pegar Galera Eu tô aprendendo tudo aqui tá Tô aprendendo tudo aqui ó Eu não sei Se tem como pegar alguma coisa Não sei nada Isso aqui é tudo Tudo aprendendo junto com vocês aqui Aqui ó Ó Tem como viu Ó Ixi Agora ferrou mano Olha eles aí Ó Olha eles aí ó Eu vou dar uma volta neles aqui Eita Tá saindo um aqui também ó Nossa mano Dá tipo um medo mesmo velho Dá um medozinho mesmo Caraca Que massa velho Na moral Me amarrei Eita Olha aqui ó Olha os caras aqui Eita Eles vão me matar mano Ferrou Porque eu não tenho arma mano Olha os caras aí Meu Deus do céu Como é que eu vou fugir desses caras Sendo que eu não tenho arma galera Esse vai ser o difícil agora galera Esse vai ser Nossa eles vão me matar galera Eles vão me matar Porque eu não tenho arma Como é que eu vou fazer mano Ó Eu tô conseguindo fugir deles Aqui na frente eu matei uns caras Será que eles tem armas? Que são esses caras aqui ó Por aqui eles tem Nossa Corre 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 Berg Corre Berg Mano do céu Não tem arma velho Vou tentar ir no soco mano Vou esperar eu pular aqui Pula aí mano Aqui ó Eita Aqui Aqui Bem miserável Eita 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 Sai, 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 sai Sai, 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 sai Mano, esses caras não morrem não mano Vem, 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 vem Ó Agora eu tenho arma Eita Eles correram? Opa, peguei mais uma arma aqui no chão Vou pegar esse jipe deles, mano Vou pegar esse jipe deles, porque Eu não vou ficar gastando minha bala não Porque você viu o aperto que eu passei ali, né Eu tô com duas armas agora Deixa eu catar as coisas deles aqui, mano Eu tenho que pegar aquela arma branca ali Ah, peguei aqui, ó Vamos ver se dá pra matar eles com arma branca Dá pra matar? Não dá, velho Só no tiro, será? Será que só dá pra matar no tiro, galera? Eu acho que só dá pra matar no tiro Eu vou pegar o carro deles aqui, ó Vou pegar o carro deles aqui, ó Porque esse carro aqui acho que é melhor que aquilo ali E vou meter o pé, mano Ah, tem um carrão do Travel ali, ó O carrão do Travel é legal, né? Esse carrão do Travel aqui, ó Só que ele é muito lento, eu acho Mas ele é mais Ele é mais estilo Ele é mais estilo Ele é mais estilo Zumbi, mano Vou pegar esse carro aqui, ó Combina mais com a série, né, galera? Esse carro aqui Então eu vou pegar esse carro aqui, ó E já vou meter o pé com ele mesmo Vamos fazer o quê? Agora a gente vai lá A gente vai lá Onde tá aqueles caras ali, ó Que eles ali são 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 amigos Família, não sei Vamos lá neles E vamos ver O que eles têm pra Pra gente ir lá Vamos ver se eles vão ajudar a gente, entendeu? Ou se eles vão Ou se é pra gente ajudar eles Eu não sei Eu só sei que tá ali friendly Então A gente tem que ir lá E tá azulzinho Se fosse inimigo Estaria vermelho Igual aquele outro que passou ali, entendeu? Então a gente tem que tentar A gente tem que tentar Arrumar comida também, ó E água, mano Comida e água Aqui, ó Aqui, ó Aqui eles aqui, ó Vamos ver, vamos ver Deixa eu chamar eles aqui Vem, meu amigo Vamos ver aqui Nossa, morreu Galera, não vou ficar aqui Gastando bala não, mano Esses pessoal aí são doidão Eu acho que eles vão me seguir Vamos ver aqui, ó Eu acho que eu chamei três Três ou dois Aí, ó Eu acho que eles vão me seguir Entra aí, doidão Entra aí, doidão Demora não, fi Então vambora Então vambora, vambora lá Vambora lá, vambora lá, mano Agora, mano Eu tô com sede Vamos ver Aqui, aqui Ah, pô Isso aqui é loot, ó Acho que já pegaram os loot daqui, mano Já pegaram os loot daqui, já Isso aqui é os loot que caem, mano É os loot que caem, entendeu? Vamos tentar achar um lugar alto aqui Porque eu acho que eu tenho que beber água E eu lootei aquela lojinha lá Então eu acho que eu tenho que beber água Deixa eu ficar aqui Que esses caras Eles vão me proteger Deixa eu ver aqui Eu acho que é o I, né? Inventário Vamos lá É... Water Caraca, eu não tenho água nenhuma Eu não tenho água nenhuma, velho Ó, comi Beleza Comi, de boa Cadê? Bandagem, não Campfire, não É... Fastlight, não Deixa eu ver isso aqui Beleza, não é Ah, isso aqui é pra montar o negócio Isso aqui é pra montar o negócio Deixa eu ver aqui Isso aqui é pra montar Então isso aqui a gente não vai precisar agora Deixa eu voltar Estamina tá de boa Cadê meu carro agora que sumiu? Ferrou a porra toda, mano Vamos descer ali, galera Chega aqui Pegar a pistola Toma Tem que ser uma balinha só, mano Tem que ser só uma baleta Cadê a galera, mano? Esses caras, eles demoram, mano Fala, madre Escute, até os seus pais não podem estar Deixa eu entrar nesse carro aqui Porque esse aqui era dos caras que vieram pegar o loot aqui Atira nos caras aí, mano Atira nos caras aí Meu Deus, vou ter que descer pra ajudar o cara Entra, doidão O cara tá com a arma na mão e não entra, velho Esse cara é muito burro, velho Entra aí, doidão Mano, eu vou deixar esse cara pra trás Você tá ficando doido, mano Esse cara tá moscando demais, mano Esse cara tá moscando demais Pô, no meio do zumbi aqui Ó, achei uma base, galera Achei uma base aqui Vamos ver se tem alguém dono da base Que isso aqui parece muito bem uma base, né Não é uma base Mas pode ser Pode ser a nossa base Olha aí, ó Como é que o negócio é fechado, filho Nossa, mas tá lotado de zumbi aqui, ó Tá lotado de zumbi isso aqui, velho Vambora, vambora Ó, tem um zumbi que corre aqui Não, esse aqui não é fechado Então não é seguro ficar aqui, entendeu Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou procurar água Vou ter que voltar lá naquela lojinha Porque eu vou ter que procurar água, mano E você sabe, né, mano Não é lá naquela lojinha, não Vamos em outra Porque a minha... Eu tô começando a ficar com sede ali E eu não posso ficar com sede Porque senão morre, galera Morre, morre total mesmo, entendeu Então a gente... Eita, tem um carro capotando ali, mano Rapaz, o doidão que eu trouxe aí Ele tá bom de mira, hein, mano Só uma baleta só Que ele acerta só A gente vai ali, ó Pegamos o carro dos militares Isso aqui é os loot que caem Os militares vêm pra poder, tipo, proteger Não sei o que eles arrumam lá Mano, relaxa aí, mano Não grita não Não grita não Que eu tô no comando aqui, entendeu Vou parar aqui na frente aqui, ó E vamos lá, galera Vamos lá Vamos tentar lutear isso aqui, ó Refrigerante Cadê refrigerante? Ó Pega tudo aí, doido Ele não tá pegando, mano Ele não tá pegando Ele vai ficar com só a fome Porque eu não vou... Eu não vou dar do meu pra ele, não, mano Ele que pensa que ele vai pegar do meu, entendeu Não, que caixa eletrônico Todo mundo já morreu Ixi, os caras tão vindo ali, ó Atira aí, mano Atira aí Onde que eu vou pegar a água, véi? Atira aí, mano Não deixa os caras entrar aqui, não Eu já tô com o traje todo preparado aqui, ó Pra quem tá vendo aí, ó Tô com o traje todo preparado aqui pra Pro apocalipse zumbi, entendeu Tô tentando aqui ver se tem como pegar mais alguma coisa Beleza Agora eu vou aqui no inventário E vamos ver se tem água Cadê a água? Vamos ver se tem água Tem uma Aí, ó Nossa, que maravilha Beleza Aumentou um pouquinho ali Aumentou um pouquinho ali Vamos embora, doidão Vamos embora A bala dele também, né A munição dele não acaba nunca, né Ele tá atirando Desde a hora que eu conheci ele ali Ele tá atirando, mano Vamos fazer o seguinte Vamos voltar ali pro interiorzinho ali E vamos ver o que que tem de bom ali, mano Vamos ver o que que tem de bom ali Galera Se vocês acham melhor Eu fazer a série de primeira pessoa Assim, ó Vocês que decidem, beleza Vocês que decidem Deixem aí nos comentários O que que vocês acham Se você prefere de primeira pessoa Ou se você prefere de terceira pessoa Que dá pra ver Dá pra ter uma visão mais ampla, entendeu É só vocês falarem que Que eu faço aí na hora Pra vocês, beleza A gente vai tentar achar um abrigo Alguma coisa assim Pra gente já ficar Porque é brabo, galera É brabo É brabo Tem esse aqui, ó Tem o aeroporto dele aqui Que a gente pode ficar, mano Eu acho que eu vou ficar ali, galera Ó Vou estacionar o carro aqui Acho que eu vou ficar ali em cima Vamos lá, doidão Chega aí Chega mais Chega mais que você é Você é brother Você tá matando os caras Tudo aí Junto comigo aí E vou fazer o seguinte Entra aí, mano Isso, isso aí Vou fazer o seguinte, mano Ó O que que eu vou fazer Vou colocar isso aqui, ó Cadê? Gente, aqui, ó Deixa eu ver Aqui Não, 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 não Meu Deus do céu Eita Como é que sai, mano? Como é que sai? Caraca, mano Mata o cara aí, mano O cara morreu, viado Como é que sai disso aqui, mano? Nossa, velho Como é que sai? Você é um morro total Oh, porra O cara morreu, mano Agora eu tô sozinho Eita, ele me acertou, ó Nossa, tá cheio de zumbi aqui, mano Tá cheio de zumbi aqui O que que eu vou fazer, mano? O que que eu posso fazer Porque eu tenho que ficar aqui, mano Eu tenho que passar a noite aqui Caraca, não morre, não Só no coco mesmo, né Que morre Tá vindo mais Tá vindo mais, velho Olha aqui Eu vou tentar fazer o seguinte, mano Vocês sabem que eles são burrão, né Vocês sabem que eles Vocês sabem que eles são Burrão, né Porque eles já Estão mortos, né O cérebro deles já Tá comido Então eu vou fazer isso aqui, galera Ó Sai de perto de mim, mano Sai de perto de mim, mano Ó, ó, ó Ah não, cara Não pula não, porra Eu que sou burrão agora Será que eles conseguem subir? Será que eles conseguem subir agora? Acho que não, hein Acho que não, hein Meu chegadinho Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Já que eles não conseguem subir Deixa eu só conferir ali Se eles não conseguem subir mesmo, né Deixa eu ver aqui Beleza Eles não conseguem, mano Eles não conseguem subir Então eu vou fazer o seguinte Eu já vou montar aqui logo Porque vai escurecer já, já Já vou montar a minha A minha fogueirinha aqui Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Aquilo ali, ó Campfire, beleza Vai ser aqui, né, mano Beleza Ó, a fogueirinha já tá aí, galera Ó, a fogueirinha já tá aí Que quando escurecer Pelo menos vai dar uma Vai dar uma luminosidade Aqui, beleza Então, galera Esse aí foi o vídeo, mano Se você curtiu, mano É Só um pouquinho Da nossa Do nosso primeiro dia Aqui no Apocalipse Zumbi Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito, beleza É Se você quer mais Essa série de GTA V Zombies Deixa aí nos comentários, mano E me dê E me dê Ideias também Pra fazer Coisas aqui Que eu não sei ainda Porque é tudo novo pra mim Beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho